Fala Curioso, tudo certo? Começamos o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Você sabia que o Brasil já teve dois árbitros que apitaram a final da Copa do Mundo? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Framig, mas pode me chamar de Gijo. Sou um jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Aqui no nosso canal, contamos histórias e curiosidades esportivas que muitas vezes são desconhecidas. Por isso, fique conosco. Toda semana tem vídeo novo. Aproveite para curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se e ativar as notificações para não perder as novidades. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. E se você quiser, e também se sentir à vontade, deixe sua sugestão de assunto que você gostaria de ver aqui no nosso canal. A Copa do Mundo, o maior evento de futebol, é realizada a cada quatro anos e é muito aguardada por torcedores, atletas, comissões técnicas e até mesmo jornalistas. Principalmente pela expectativa de saber quem será o grande campeão da competição. Mas você já parou para pensar em quais seriam as possíveis expectativas dos árbitros que participam da competição? Aptar a final, com certeza, você me responderia. Mas para apitar a grande final e entrar para a história, um juiz precisa, primeiramente, digamos, torcer contra a própria seleção. Já que não pode apitar uma partida em que a seleção do país dele esteja jogando. E é pensando nisso que hoje nós contaremos um pouquinho da história de Arnaldo César Coelho e Romualdo Arpifílio. Os dois primeiros e únicos árbitros brasileiros que apitaram uma final de Copa do Mundo. Em 1982, na Copa da Espanha, a seleção brasileira encantou o mundo com um futebol bonito e ofensivo. Considerada por muitos a maior seleção brasileira de todos os tempos, aquele time formado por Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Júnior e tantos outros craques, dirigidos pelo mestre Tele Santana, perdeu por 3x2 para a Itália e acabou se despedindo da competição num jogo que ficou conhecido como a Tragédia do Sarriá. Como o Brasil, um dos principais favoritos ao título, estava desclassificado, a final seria disputada por Itália e Alemanha Ocidental. Surgiu a chance, então, de que um árbitro brasileiro apitasse o confronto. E foi aí que um conhecido personagem do esporte brasileiro apareceu, Arnaldo César Coelho. O juiz, que mais tarde se tornaria um ícone da TV Globo, pioneiro na função de comentarista de arbitragem, grande parceiro de Galvão Bueno e inventor de bordões conhecidos como o famoso A Regra é Clara, foi escolhido para apitar a final da Copa da Espanha e se tornou o primeiro árbitro brasileiro a cumprir este papel. O jogo terminou com a vitória italiana por 3x1 e teve uma atuação tranquila do brasileiro. Ao apitar o término da partida, Arnaldo pegou rapidamente a bola com as duas mãos e a levantou acima da cabeça, em um gesto que entrou para a história. Mais curioso ainda é que Arnaldo queria guardar a bola de lembrança, mas para isso precisaria, digamos, driblar a FIFA, que pedia a devolução dos materiais utilizados na partida. Foi aí então que ele teve uma brilhante ideia. Em uma entrevista para a TV Brasil, Arnaldo explicou como escondeu a bola no dia 11 de julho de 1982, há 39 anos. Na Copa de 1982, eu vou levar a bola. Aí, como é que eu vou levar a bola? Eu tenho que me meter no meio. Se a bola você vai lateral, não dá. O Romualdo saiu correndo atrás da bola, não sei se pegou a bola. Eu não, eu fiquei no meio assim, olhando, olhando, pegou a bola ali, o outro apareceu aqui, eu constei aqui, o cara foi passar, me meti no meio, peguei a bola, levantei, trouxe a bola que está aqui comigo até hoje. Ninguém nem tocou nela. Não, nem mandei, aí esvaziei e guardei. Aí o cara veio, a bola, dei todas as bolas, fiquei com a minha guardada. Acabou, peguei eu em casa, enchi a bola, cheguei no hotel, aí eu disse, pegar a assinatura, eu não posso pegar, porque se eu mandar o vestiário pegar a assinatura, vamos pegar a minha bola, eu peguei a bola. 25 anos depois, eu fui optar um jogo comemorativo, e estavam todos os jogadores, menos o Zulf, o goleiro e o outro que morreu da Itália. Aí todos assinaram. Eu tenho a bola assinada por todos os 19, 20 jogadores. A bola da grande final está com a Arnaldo até hoje, e ele declara que ela é o maior troféu da carreira dele. Já na Copa seguinte, em 1986, realizada no México, foi a vez de outro brasileiro apitar a final da Copa. O árbitro Romualdo Arp Filho foi o escolhido para a partida entre a Argentina e a Alemanha Ocidental, já que o Brasil havia sido eliminado nos pênaltis pela França, do poderoso Michel Platini, nas quartas de final. A decisão foi realizada no estádio Azteca, diante de 114 mil e 600 espectadores, e terminou com a Argentina campeã após vencer por 3 a 2. E teve a Arp Filho atuando de modo exemplar, como um espectador privilegiado, já que acompanhou de perto cada passo do jovem Diego Maradona, eleito o craque daquele Mundial. O ex-árbitro, que foi um dos maiores influentes do país e é um dos personagens mais importantes do futebol mundial, além da Copa, apitou três Jogos Olímpicos, em 1968, no México, em 1980, em Moscou, e em 1984, em Los Angeles. Além disso, ele apitou muitos clássicos pelo Brasil, Libertadores e Copa América. Romualdo era perseguido por um apelido folclórico. Muitos o chamavam de rei do empate, justificando que ele apitava para agradar os dois lados. Mas, na prática, ele nunca se deixou levar pela pressão do público e disse que sempre estava preparado técnica, física e mentalmente para os jogos, o que pode justificar o fato de ele deixar a modéstia um pouquinho de lado e afirmar que os erros foram muito raros nos 32 anos de carreira dele, talvez 2% de todos os jogos, como ele mesmo afirmou em entrevistas. Após encerrar a carreira, no fim dos anos 80, Romualdo passou a se dedicar ainda mais ao trabalho no ramo imobiliário, no qual ele já fazia na época de Arpa. Ao longo dos anos e das Copas, vários outros árbitros brasileiros apitaram jogos de Copa. Entretanto, Arnaldo César Coelho e Romualdo Arp Filho são os únicos que chegaram à grande final. E você, curioso, já sabia dessas histórias? Sabia que o Brasil tinha representante em final de Copa, mesmo sem a seleção brasileira ter chegado até a decisão? Deixe aí o seu like, comente, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder mais nenhuma curiosidade. Siga também nossas páginas no Facebook e no Instagram. Nós voltamos na semana que vem com mais uma história curiosa aqui no Esporte Curioso. Um forte abraço e até lá!